Respiração suspensa a cada nova ligação. Não, ainda não, notícia nenhuma dele até agora. Seu Jacir passa o tempo todo com o celular na mão, na expectativa de notícias sobre o filho. Eu mais temo, tipo assim, que ele esteja preso, não seja porque já foi em busca, tipo assim, pelo nome dele, que eu mandei toda a documentação dele para São Paulo, através da minha filha. Ela pôs o meu sobrinho, que é delegado lá em Brasília, para entrar com as autoridades lá de São Paulo. Ele já fez isso e não consta, nem nas delegacias, nem em hospitais até agora. Não estamos sabendo de nada dele ainda, não foi encontrado nada. O último contato com o Anderson Passos de Souza, de 32 anos, foi no dia 17 de fevereiro. O pizzaiolo disse que estava na Praça da Sé, em São Paulo. O Anderson saiu de casa em Trindade, região metropolitana de Goiânia, com destino à capital paulista, no dia 5 de fevereiro. Disse para o pai que ia trabalhar num restaurante de forma temporária e que voltaria para casa no final de março, com dinheirinho a mais na conta. Só que o contato entre os dois, que era frequente, foi interrompido de forma repentina, o que deixou Jacir bastante preocupado. A gente conversou e tudo, sempre, todo dia eu entrando em contato com ele, ele conversando comigo, me mandando notícia que estava bem, que não precisava de eu preocupar. E eu conversava com ele de manhã à tarde e à noite. E isso aí foi até o dia 17, que foi a última conversa que eu tive com ele no sábado, que foi no dia 17, às 8 horas da noite. Depois das 8 horas, mais ou menos, da noite, eu já não tive mais contato com ele. O pai teme que o filho esteja em perigo. Ele nunca havia ficado tanto tempo longe sem dar notícias. Minha filha ficou sob notícia dele, de um amigo dele, que ele estava na Praça da Sé, que ia pular um bloco de carnaval, num hotel na Praça da Sé. Eu quero que ele apareça, que seja vivo ou morto, eu quero ter notícia dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.